E aí meu irmão, consegui gravar um videozinho aqui na cadeia ó, e vou mandar um recadinho aqui da cadeia pra vocês assim ó, negócio seguinte, negócio seguinte aí irmão Betinho ó, e aí irmão Teta, tô chegando na bocada irmão, tô chegando na bocada aí pra conseguir mandar um recadinho aqui ó, direto da cadeia aí irmão, tô chegando irmão, tô chegando ó. E aí